Martyrs é um filme francês de 2008 que faz parte de um movimento muito famoso naquela época chamado New French Extremity, com filmes brutais de terror, e esse aqui é um dos maiores representantes, tá? Ele ficou famoso mundialmente por conta não só da sua violência, mas da sua montanha russa de emoções, as suas revelações, o seu final polêmico, e aí eu te pergunto, Martyrs, o original, porque temos um remake aí que vamos desconsiderar, ele é realmente assustador ou apenas superestimado? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, e hoje a gente vai relembrar, a gente vai falar mais uma vez de um clássico pra muita gente, lá de 2008, ainda um jovem clássico, não tem tanto tempo assim, que é Martyrs, essa obra francesa, dirigida por Pascal Laugier, e é um filme que estremeceu não só a França, mas o mundo todo, impactando muita gente, gente, se você é fã de terror e ainda não viu, pausa esse vídeo, vai lá, assiste o filme, depois você volta aqui, é o de 2008, tá? Não é o remake, não. Esse quadro, assim como a gente fez com Atividade Paranormal, a gente fez com Hereditário mais recentemente, a gente vai avaliar o filme de uma maneira muito mais narrativa. Por que que esse filme, ele é considerado tão bom? Ou ele é tão bom assim? E aí, só explicando novamente, né? A gente vai pegar os highlights do filme, os momentos mais brutais, assustadores, quando eu digo assustador, só lembrando, engloba várias coisas, não é só medinho, sustinho, não. É a aflição, é a pressão psicológica ali que dá na sua cabeça quando você tá vendo o filme, fica emocionado, são as revelações, é tudo que engloba um bom terror. Bora lá descobrir? Lembrando, tá? Quem me ajudou a decidir esse filme aqui foram os membros do Refúgio Cult. Tava entre A Bruxa de Blair, o original da década de 90, ou Martyrs. O pessoal escolheu Martyrs. Se você também quer ajudar a escolher os filmes aqui, que a gente vai falar nesse quadro e em outros também, considere se tornar um membro do Refúgio Cult. E aí vocês, aberto aí pra todo mundo, decidiram se é superestimado ou não. E a gente vai ver aí no final desse vídeo. Martyrs começa com uma criança, ali 12, 13 anos no máximo, a Lucy. A Lucy, ela tá fugindo de um lugar que ela tava sendo torturada. Ela consegue fugir, correndo, desesperada. Depois ela acaba vivendo em um lar de adoção, um orfanato. Mas ainda no início de Martyrs, a gente vê que o psicológico daquela menina tá destruído. Os traumas dela, aquilo que ela passou é um negócio que mexeu muito com ela. Tanto é que ela tem visões, ela enxerga coisas por tudo, qualquer canto. E aí esse filme, ele começa de uma maneira meio filme de assombração. Nessa parte do orfanato, quando ela conhece a Ana, que é a melhor amiga dela. E o envolvimento delas vai evoluir e tal. Mas nesse momento, nessa introdução, é total um filme de assombração. E definitivamente o Martyrs não é um filme de assombração. O que que acontece? Se passam 15 anos, tá? E Lucy, com a ajuda de Ana. A Ana já não compactuando tanto com aquilo. Mas a Lucy, ela quer vingança. Ela quer achar aquelas pessoas que torturaram ela. Que fizeram aquilo quando ela era criança. E dá fim no pessoal. Então o filme passa daquela vibe assombração, sobrenatural. Pra um lance de vingança, de brutalidade, de violência. E uma das coisas que eu particularmente mais gosto de Martyrs é o jogo narrativo. A montanha russa narrativa que ele proporciona em pouco mais de uma hora e meia de duração. Não essa coisa só do subgêneros do terror que eles vão colocando aqui. Mas a própria perspectiva da história que vai mudando ali. Por exemplo, tá? Depois que passam os 15 anos, a gente acompanha uma família. Eles estão ali, ó, tomando café e tal. Tem o pai, a mãe e os dois filhos, né? Adolescentes. É uma família comum, tranquila. Eles estão se divertindo, dando risadas. E o filme, pá, quebra essa expectativa. A campainha toca, o pai vai atender uma mulher, né? Atira ali no pai, sem dó nem piedade. Depois atira na mãe. Depois atira no moleque. E depois atira na menina. Assim, ó. É muito, é muito direto. É muito seco. É uma cena que dura um minuto e meio, dois minutos no máximo, né? E você fala, opa, o que é que tá acontecendo? E aí, o que é que vem na nossa cabeça? Olha o filme manipulando a gente. Olha o filme. E isso é, pra mim, brilhante, tá? O que o diretor faz, o que o roteiro faz. É... A gente fica com dó daquela família. Aquilo é brutal. Aquilo que aconteceu. Mas, calma lá. Aquela mulher que tá com a arma, que matou o pessoal, é ninguém mais e ninguém menos do que Lucy, a menina atormentada do início do filme. Pra ela, aquela família, aquele casal principalmente, são os responsáveis pela tortura dela, pelo trauma dela do passado. E do presente também, porque fica bem claro que ela continua atormentada. Quem tá vendo o filme pela primeira vez, e é uma experiência maravilhosa, mas impactante demais assistir esse filme pela primeira vez, porque a gente fica se perguntando, será que Lucy tá certa? Será que ela matou o pessoal correto? Ela tem essas informaçõesinhas e tal? E só no decorrer do filme é que a gente vai descobrindo isso. Mas, fica essa dúvida durante um bom tempo. Lucy, depois de matar a Geral, né? Se depara com uma outra pessoa correndo pelaquela casa. Mas, não é uma pessoa comum. Ela tá sem roupa, ela tá machucada, ela tá muito magra. Ela parece que se tornou, entre aspas, uma criatura que passa ali a atacar violentamente Lucy. E eu vou te falar, tá? Que quando um personagem ataca o outro, o Pascal Logier não economizou na violência, no sangue, né? Porque a bicha, por exemplo, pega uma faca e vai ali pras costas da Lucy e vai, ó. Uma, duas, né? Meio que arranhando as costas dela e machucando. E olha, as interpretações desse filme ajudam demais a crescer essa intensidade. Desde um coadjuvante, né? Tipo a mulher que tá toda machucada lá. Então, os gritos que ela dá, a movimentação, a maquiagem desse filme. É um trabalho impressionante também. Até as protagonistas também, né? Como a Milene Jampanot, que faz a Lucy. Você sente a perturbação daquela personagem. Nos olhares, nos momentos que ela fica ali inquieta, gritando, se debatendo. A Anna chega na casa, fica impactada, né? Embasbacada com a cena que ela presencia, né? Sangue pra todo lado, aqueles corpos. Ela fica em choque, né? Ela sabia da vingança de Lucy, mas ela não tava preparada praquilo. Detalhe que a criatura, né? Entre aspas, ali, que tava atacando a Lucy. Quando a Anna chega, ela desaparece. Então, já vem a nossa cabeça. Será que aquela pessoa existe? Ou é a imaginação da Lucy? A mãe da família lá, que foi morta pela Lucy, ela tá viva ali, aos trancos e barrancos, né? E a Anna percebe e tenta ajudar ela, né? Tenta ali, não vou, no impulso, tentar ajudar a mulher. Só que não demora muito, tá? A Lucy acaba percebendo. Ela pega uma marreta e dá ali na cabeça da mulher. Mas não é duas, três vezes, não. Ela bateu ali umas vinte vezes. É o famigerado, né? Purê de beterraba que vira. É claro que Lucy fica pé da vida com Anna, né? Por ela tentar ajudar ali a mulher. E nesse meio tempo, Lucy é atacada, mais uma vez, pela criatura. E é uma cena... Nossa, essa cena é cheia de aflição. É agoniante demais, né? Porque ela vai ali atacando os braços e não sei o que, a bicha. E aí a gente vê que realmente aquela figura, aquela mulher daquele jeito, é da cabeça de Lucy. É o trauma que ela tem. Por quê? Num flashback, a gente vê que quando Lucy, lá atrás, 15 anos antes, quando ela fugiu do cárcere lá que ela tava e tal, ela viu uma mulher que também tava nas mesmas condições que ela, né? Um pouco mais velha, bota aí uns 20 e poucos anos, sofrendo e tal. Só que ou ela tentava ajudar a mulher, que tava acorrentada, ou ela fugiria. Ela escolheu fugir. Então, essa mulher que ela vê é uma representação daquela lá, que ficou no passado, e da culpa dela, o peso da culpa que ela carregava, né? E se machucava e coisa e tal, desde criança e continua mais forte ainda. A Ana tava, nesse momento, debilitada ali e deu tempo suficiente de Lucy tirar a própria vida. É isso mesmo, ó. Passa a lambida ali. Ana não consegue impedi-la, né? Fica chocada com mais aquela cena. Eu fico imaginando a cabeça da Ana naquele momento, né? Então, é aquela coisa, é aquela indagação, né? Quando o Seu Madruga fala que a vingança não é plena, matar alma e envenena, vem um filme desse e meio que comprova o que o Seu Madruga tava falando. Porque, assim, do que adiantou a vingança da Lucy? Porque assim que ela se vingou, ela foi lá e acabou tirando a própria vida. Então, a vingança se tornou o único motivo dela e ela conseguiu se salvar. Ela conseguiu fugir, né? Daquele lugar que ela tava, aquele lugar escuro, onde ela ficava correntada, sofrendo abusos e tal. Mas, mesmo fugindo daquela prisão, aquilo acompanhou ela. E é, basicamente, o que o trauma representa no psicológico do ser humano. A gente sabe que, muitas vezes, a gente sai de uma situação, mas, infelizmente, uma situação não sai da gente. E aí, você se pergunta, Lucy morreu? O restante da galera morreu? A Ana tá ali sofrendo sozinha? Acabou o filme? Pronto? Não. Está na metade ainda de Martins. Ainda temos muitas emoções e muitas perguntas, né? Por exemplo, por que aquela galera prendeu a Lucy? Eles realmente prenderam a Lucy? O que vai acontecer com a pobre da Ana a partir de toda aquela carnificina ali? Então, você vê que não é um filme de terror, até o momento, que não só choca, não só tem a violência, não só consegue surpreender, em alguns momentos ali, como as cenas são concebidas, às vezes, de maneira muito fria, muito direta, mas ele também faz pensar das motivações, das personagens, o que é que passa na cabeça delas, porque realmente é complexo. Na manhã seguinte, Ana ainda está na casa, naquela bagunça toda. Ela acaba descobrindo um porão, ela desce naquele porão, nas paredes, várias fotos, fotos de pessoas sofrendo, fotos de pessoas no leito de morte, prestes a morrer, pessoas muito magras, muito pálidas, desnutridas e tal, e com olhares em comum, aquele olhar assim, meio perdido, meio distante, ou melhor dizendo, bem distante. E aí, a gente não entende, mais uma dúvida na cabeça de quem está assistindo o filme pela primeira vez. Ana encontra mais um nível, abaixo do porão ainda tem um outro nível. ela abre ali, o negócio é bem escondido e tal, e tem uma mulher sem roupa, daquele jeito ali, parecido com as imagens que estavam na parede. Muito magra, desnutrida, machucada, com um capacete ali, um negócio preso na cabeça, ou melhor dizendo, pregado na cabeça dela. E é muito triste isso aqui, é muito triste. Mais uma vez, o trabalho de maquiagem é sensacional. E a maneira como o Pascal Langeira, ele estabelece essa cena, a personagem ali, é uma forma que já não é muito humana, mais quase, infelizmente dizendo, e ela vai se aproximando da Ana, e muito triste, e vai abraçando ali as pernas da Ana, muito provavelmente, ela já não tinha um contato humano já há muito tempo. Essa mulher, ela já sofreu tanto ali, que ela não consegue nem mais falar. Mas, opa, aqui a gente já tem uma resposta. Se alguém ainda tinha dúvida do que a Lucy passou, era verdade ou não, bem, realmente, aquela família, aquele casal, tinha um compartimento ali, na verdade, uma grande estrutura, debaixo da casa deles, em que eles faziam essas maldades aí. Ana, aqui, finalmente, ela acreditou por completo, né, na Lucy. Ela era, inclusive, apaixonada pela Lucy e tal, mas eu acho que ainda tinha aquela pulguinha atrás da orelha. Será que não era coisa da cabeça dela? E aquilo ali, era a confirmação de que sim, né? E eu vou além, tá? Será que aquela mulher que tava ali, que a Ana encontrou, não é a mesma mulher de 15 anos atrás? Olha, eu acho que pode ser ela, tá? Naquele estado que ela tava ali, ela pode ter sofrido tanto, né? Então, a gente tem a versão dela no psicológico, né? Na visão da Lucy, e agora a gente tem a visão dela, né? Em carne e osso. Ana tenta cuidar da mulher ali, né? Aquele estado dela realmente tava complicado, mas ela bota a mulher na banheira, e a mulher, né? Com muito medo ali, não querendo tocar nas coisas, e, né? Vai ver que tava há 15 anos sem, né? Sentir uma água ali, né? Enfim, uma banheira e coisa e tal. E aí, tem uma cena muito aflitiva também, que é quando a Ana, ela vai tirar o capacete dessa mulher, que tá pregado, né? O sangue saindo, e quando ela tira o capacete, é sangue pra todo lado, e você sente a dor, né? Daquela mulher ali. E é, mais uma vez, um negócio assustador, e muito triste ao mesmo tempo. Não demora muito, até aquela mulher, que sofreu daquele tanto, né? Começar a tentar, contra a própria vida. Ela começa, né? A se machucar ali, de todo jeito, e vai se debatendo ali, nas paredes, e a Ana não entendendo e tal, e de repente, entra alguém na casa, e atira na mulher, nessa mulher, que tava sofrendo, sem dó nem piedade. Uma galera, todo mundo vestido de preto, né? Mais uma quebra do filme ali, e um negócio repentino também. E aí, você pensa, e deu ruim. Então, resumidamente, essa galera, você vê que é um pessoal super organizado, todo mundo de preto, pessoal frio ali e tal, eles pegam ali, os cadáveres, né? Eles prendem a Ana, e todo mundo que morreu, jogam numa vala, enterra todo mundo, levam a Ana pro porão, e logo depois, chega uma figura enigmática, uma idosa, uma senhora ali, com um turbante, sei lá, que é um negócio na cabeça, e ela começa, provavelmente, uma das líderes ali, daquele grupo, né? Daquela organização e tal, enfim, daquela seita, sabe-se lá, né? E ela vai explicando algumas coisas, ela vai contando o caso, aquelas fotos e tal, e ela fala que são mártires, né? São pessoas que eles ultrapassaram o sofrimento, né? Eles sofreram muito, muito, dias, anos, enfim, muita coisa, e aí, eles, no leito de morte, um pouco antes de morrer, eles entraram, conseguiram pouquíssimos casos, ficar num estado que eles, supostamente, enxergam coisas, coisas além da nossa compreensão, além do que a gente tá vivendo aqui. Então, basicamente, a missão desses malucos é pegar pessoas, capturar pessoas, induzir mártires, ou seja, fazer o sofrimento da galera, é uma espécie de experimento, né? Que eles, né? Não é muito legal, nada legal, na verdade, né? E aí, tentar encontrar uma pessoa pra chegar naquele estado e enxergar o além. Província de Longchang. Da mesma forma que eles tentaram fazer isso lá com a Lucy, com aquela outra mulher, né? Que não deu certo, agora eles vão tentar com quem? Sim, com a Ana. E aqui é um negócio bizarro, porque a Ana não só teve a comprovação de que tudo que a Lucy falou, né? É verdade, tudo que ela sofreu é verdade, como ela vai passar a mesma coisa que a amiga. vai sentir na pele todo aquele sofrimento. E aqui, mais uma observação, o filme, ele entra em um estado bem diferente do que a gente tava vendo antes, porque eles, obviamente, começam a torturar Ana, ali, fisicamente, psicologicamente, e notem como o diálogo do filme, ele some por cerca de, sei lá, 20 minutos, que a gente vai acompanhando ela consecutivamente, né? Eles ali alimentando ela à força com a papa ali, uma gosma nojenta, e ela, né? Chamando o Raul ali porque não dá conta, e aí o pessoal batendo, Tem um grandalhão lá que vai machucando ela, e repetidas vezes, né? E é, cara, é só o barulho do sofrimento, da porradaria dela chorando, e ali, né? Era tão forte, né? O que ela sofria que ela desmaiava, voltava, desmaiava, voltava, né? Então, cortaram o cabelo dela, o rosto dela vai ficando irreconhecível, né? E a gente do lado de cá vai ficando na ponta da cadeira, assistindo tudo aquilo de camarote. E muito provavelmente, o filme não indica isso, mas deve ter passado dias, semanas, às vezes até meses que ela estava sofrendo. Inclusive, o trabalho da Mojana Aloy, que faz a Ana, que também é fenomenal, a maneira como ela passa essa coisa, e nos pequenos detalhes, né? Quando ela desmaia, ela acorda, de repente, meu amigo, é realmente, você acredita naquele sofrimento. E bem, depois que o rosto dela já está ali reconhecível, como eu disse, eles vão para um último estágio. O que é que eles fazem? A Ana aqui, ela já está distante, sabe? Ela já está ouvindo as vozes da Lucy e tal, não fala nada, né? Então, o cara pega, prende ela num dispositivo ali de ferro, tira as suas roupas, e aí, simplesmente, o cara remove a pele de Ana, né? Completamente. Ele deixa só essa parte do rosto, mas o restante é tudo, cara. Fica na carne mesmo. Quem achava que o filme não conseguiria deixar mais agonizante tudo, tá aí, né? E aí, o filme, ele lembra a gente, ele mostra pra gente, melhor dizendo, depois que o cara, ele vai lá, remove toda a pele, deixa ela pendurada, com uma luz forte ali, mais sofrimento ainda, aí ele sobe, tira a roupa, toma banho, e ele está lá vivendo com a esposa dele, normalmente. Assim como a família lá do início também vivia normalmente, né? E aí, Ana entra naquele estado, aquele estado que supostamente todo mundo queria, né? Ela fica com o olhar distante, né? Tanto é que é muito legal essa cena, né? Porque a câmera vai se aproximando ali do olhar da Ana e entra, né? No olho dela e eles fazem uma viagem, né? Num vazio no universo e tal, e depois volta como se ela estivesse transcendendo mesmo. Bem, por conta disso, a galera liga lá para a Veona, para a chefona, ela mais do que depressa vai lá ver a Ana, né? Ela chega lá, a Ana está colocada numa piscininha lá no negócio e ela pergunta para a Ana, e aí? Você viu o outro lado? Você tem as respostas? E a gente só vê a Ana cochichando, né? As coisas para a Vé, para a líder lá, a gente não ouve, né? E vemos que a mulher está impressionada. Então, eles decidem chamar a galera e a maioria velharada lá, o pessoal da alta cúpula, né? O pessoal cheio de grana vai lá, umas dezenas de pessoas esperando, né? a líder deles falar o que que a Ana passou para ela, né? E a Ana foi martirizada, né? Eles conseguiram o que, né? Eles planejavam, que é deixar uma pessoa naquele estado de quase morte, quase ela indo para lá e ela conseguir ter esse contato, né? Um link, é essa coisa dela estar aqui e estar lá no além ao mesmo tempo. Ana Assaoui foi martirizada. Porém, quando todo mundo estava esperando, a velha Ana estava se preparando no banheiro, tirando todas as suas coisas, você vê que ela está com uma postura diferente, né? Tem um cara que vai bater lá na porta e fala, ó, tá todo mundo te esperando e tal, e aí por fim, ela fala para o cara assim, fulano, você imagina o que é o pós-morte, o que é o além? Ele fala não. Aí ela fala, então você vai continuar com essa dúvida, ela pega uma arma e pum, sim, ela acaba tirando a própria vida antes de dar a resposta. Olha só, né? A última imagem do filme é a câmera ali na Ana, né? Ela é com aquele olhar distante e tal, muito provavelmente nos seus últimos minutos ali de vida, não tem como uma pessoa sobreviver daquela maneira. E fim de filme, né? No fim, só a Ana e a véia sabiam mesmo que estavam no além vida, digamos assim. E aí a gente tem bases de interpretações para esse final. Eu tenho certeza, tá? Que muita gente ficou com muita raiva desse final aqui, por não ter respostas, não estar mastigado e tal, mas se a gente parar para analisar tanto a jornada, o fim, é uma parada filosófica, existencial ali, principalmente com a morte da véia e tal, com o estado que a Ana e os outros ficaram. E aí o que eu penso? Ou no além ali do filme, da proposta do filme, não existe nada, só vazio, né? E aí a mulher ficou tão impactada com isso que acabou tirando a própria vida, não queria tirar a esperança dos outros. Ou uma interpretação que eu acho menos provável, mas pode acontecer também, que é aquela coisa do paraíso, de uma coisa maravilhosa, linda, perfeita, idealizado por muitos e a véia quis correr na frente. Será que era um negócio tão bom que ela falou, opa, vou curtir isso aqui? Mas aí eu te pergunto, por que que ela não passou isso adiante? Por que que ela não dividiu com a galera? Ou eu vejo uma terceira linha, que talvez a minha cabeça não seja capaz de imaginar, que não seja nem o vazio e nem uma coisa maravilhosa, seja uma coisa insuportável. Lucas, o que? Não sei, um sofrimento muito maior, uma coisa inexplicável que a gente não entenda, mas aí também eu fico na dúvida, porque se é isso, por que que a véia tirou a própria vida? Porque aí no caso está certo, que ela devia ter lá uns 80 e tantos anos, estava antecipando sofrer? Não sei também. Agora, você sabe o que eu sei? Que a única certeza da vida é a morte, tá? E o que vem depois dela não é uma certeza. Você pode ter ali crenças e enfim, coisa aí vai de religiosidade e afins, mas a gente não tem certeza, a gente não tem total convicção do além-vida. E talvez, imagino eu, tá? Que a gente nunca vá ter. E aí a gente tem esse filmaço maravilhoso. Vamos, vamos, vamos parar de devagar, de filosofar aqui. Vamos ver como que está a votação, quanto que ficou o percentual ali, porque eu perguntei para vocês, vocês acham Martyrs assustador ou superestimado? Lembrando que assustador engloba um monte de coisa. E até o momento aqui, nesse momento, a gente teve 6.400 votos e 73% das pessoas dizem que sim, Martyrs é assustador. E aí, como que eu faço nesse quadro? Eu pego o percentual de vocês, 73%, e somo com o meu percentual para a gente fazer uma média depois. E o meu percentual é 10. Para mim, esse filme é uma obra prima. É o meu favorito do New French Extremity. Eu acho a intensidade, cara, eu acho que é a quarta vez que eu vejo Martyrs e a experiência é sempre um soco no estômago. É um filme que ele não só é muito bem realizado, muito bem atuado, muito bem dirigido, enfim, como toda essa questão filosófica, existencial, junto com a brutalidade do filme, é um negócio muito marcante. Então, sim, considerando tudo isso, a minha avaliação é 10. E agora, como eu sou de humanas, eu vou fazer a soma que 73 de vocês, 73% mais 10, mais 100, no caso, deu 173, dividido por 2, dividido por 2 dá 86,5, e eu vou arredondar, nesse quadro aqui eu gosto de arredondar, eu vou arredondar para 87. Então, a nota de assustador, de terror, vamos falar assim, a nota de terror de Martyrs é 87, a maior nota desse quadro até então. E eu acho que é merecido, mais uma vez, você está aqui, pegou todos os spoilers, ainda assim, assista o filme, sei que a graça não vai ser a mesma, mas a experiência é muito marcante. E você, gosta muito de Martyrs? Também acha ele um grande filme, um grande exemplar aí vindo da França no gênero? Ou você por um acaso acha sim o filme superestimado? E aí eu gostaria de saber o porquê você acha esse filme superestimado, o que não pegou nele para você, deixa aqui os seus argumentos nos comentários. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like que ajuda muito o Refúgio Curte. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.